Fala galera do Brilho, como é que vocês estão? Tudo bem? O vídeo de hoje será dublado, vocês vão entender porquê. Nós vamos falar hoje sobre proteção do motor, aplicação de verniz para motor. Você já aplicou? Sabe quanto vai gastar para aplicar verniz para motor no seu carro? Você vai ficar surpreso com a quantidade que a gente vai gastar hoje. Então fica comigo até o final que esse vídeo vai ficar muito legal. Eu já sei porque eu gravei e agora vou te falar. Eu sou o Tarcísio Bagliere, especialista em dublar vídeos do Tarcísio Bagliere aparecendo na Veneto. Tá começando mais um vídeo que vai brilhar. Pessoal, é o seguinte, estou aqui com esse verniz para motor da Vonix e vou colocar nesse copinho para mostrar para vocês a quantidade que eu vou usar para proteger o motor deste Celta. Então vamos lá, vou abrir aqui a embalagem e estou com uma seringa, uma seringa no bolso para mostrar que eu vou usar apenas 15 ml. Você acha possível aplicar verniz para motor no carro inteiro com apenas 15 ml? Fica vendo que você vai ficar surpreso. Estou aqui com meu amigo Leandro, está me ajudando aqui com a pistola de pintura e usar uma pistola de pintura é muito legal, torna o processo muito econômico e não precisa de uma pistola muito complexa. Vamos lá, coloquei aqui o verniz para motor da Vonix, que vem na embalagem de 1,5 litro e tem um ótimo custo-benefício. A propósito, pessoal da Vonix querendo, por que não? Vonix patrocina nós. Vamos deixar a hashtag aí para a galera. Ó, 15 ml, está aqui na seringa para você ver somente 15 ml. A minha pistola está com um furinho ali em cima para poder colocar os produtos sem deixar vazar e nem precisar abrir a tampa dela. Vou colocar os 15 ml, ficou meio duro ali, eu apertei e pum, 15 ml, verniz para motor no lugar. Obrigado, pessoal, estamos juntos, a galera do Brilho não para. Ó, essa pistola de pintura é a mais simples que existe. Estou mostrando ali onde ficou o nível do verniz para motor. Tampei e vamos para a aplicação. Este motor do Celta é o projeto O Último Suspiro. Se você não viu esse projeto ainda, você vai ver logo a seguir em breve informações sobre esse carro que nós fizemos um projeto muito legal, muito legal de verdade. O motor já foi limpo, já foi lavado, está tudo limpinho e sequinho. E eu vou ajustar agora aqui a pistola. Estou explicando para você o seguinte nessa parte do vídeo. Para você ajustar a agulha, abrir muito pouquinho, fecha ela toda e abre meia volta. É o suficiente para você não fazer muita névoa. Quando você abre muito, você usa muito produto desperdício, porque a névoa toda é desperdício. Você também pode regular o leque. Estou mostrando ali o leque. Se você deixar aberto, o leque espalha mais. Se você deixar fechado, o leque proporciona que o verniz do motor vá mais longe. E mais longe, ele acessa lugares mais distantes. Então, varia esse leque para você saber aplicar direitinho em todo o motor. Com a aplicação com a pistola, é super rápido e prático. Aqui eu estou com o leque aberto. E olha como eu já consigo atender a quase todo o cofre do motor. Verniz para motor, galera, protege não só plásticos e borrachas. Protege também o metal. Facilita as próximas lavagens. É muito interessante, é muito inteligente usar o verniz para motor. Você pode usar além do cofre do motor, também na região das caixas de roda. Na parte de baixo do carro, se você faz lavagem de chassi, na parte de baixo também. Eu vou mostrar aí como a aplicação do verniz para motor deixa uma aparência sequinha. Uma aparência original. Não interfere demais no brilho. Olha, eu dei umas pulverizadas ali e não gastou nada. Se você gosta de mais brilho, então você vai aplicar uma quantidade maior de verniz para motor. Com 15ml, eu te garanto, você consegue fazer qualquer motor. E não deixa brilho, não deixa excesso. Se ficar excesso em alguma região e você quiser menos excesso, basta você então aplicar um pano de microfibra para remover esse excesso. Olha lá que legal, esse vídeo narrado está ficando muito legal. Eu tenho certeza que eu estou me divertindo aqui narrando um vídeo que eu mesmo gravei. O que aconteceu aqui, pessoal? Nós perdemos o auge desse vídeo. Mas eu não queria perder esse conteúdo. Vocês mereciam acompanhar esse conteúdo. E para não perder esse conteúdo, estamos aqui narrando e nos divertindo. Ali eu fechei o leque e estou jogando mais fundo, está vendo? Mais longe com o leque fechado. Vai até mais distante. Capa do motor, as borrachas e mangueiras, a região de metal ali do tubo de coletor de admissão, a bobina. É super seguro utilizar isso aqui no motor. A quantidade que se vai é muito pequena. Não vai danificar nada. Não vai em módulo, não vai danificar a bobina. Fique tranquilo. O verniz para o motor foi preparado para isso. Cabos de vela ficam super legais. Ali no reservatório de expansão ficou legal. O parabarro que dá para ver por dentro. A longarina, o câmbio. Estou jogando o verniz para o motor em tudo. Super rápido, prático, fácil de usar. Não tem dificuldade alguma nesse processo. É muito legal. E vocês estão podendo acompanhar sem barulho. Olha que legal. Não tem nenhum barulho do equipamento. Ficou mais bacana ainda. Olha como deu diferença no visual do motor. Você viu como é que estava limpo? Se você não lembra, volta o vídeo lá no começo e vê como estava. Estava limpo, mas estava sem graça. Agora está limpo e está brilhando e está bonito. O brilho que a gente fala é o brilho de ficar bonito. Nem sempre é o brilho em excesso. O brilho em excesso, se você não gosta, é só aplicar pouquinho. Olha que legal que fica. Eu acredito que vale muito a pena ter um compressor. Pode ser um compressor pequenininho. Não precisa de um compressor muito grande para fazer isso. Apliquei em tudo. Não acabou o meu início para o motor. Ou seja, nem gastei os 15ml que vocês viram nesse vídeo. Gastei pouquíssimo. Resultado maravilhoso. É bem legal. É bem interessante. Fazendo o seu carro. Fazendo o carro do seu cliente. Após uma limpeza de motor. Ele vai proteger. Vai condicionar. Se tiver alguma sujeirinha ali que ficou. Ele vai dar uma mascaradinha e vai deixar um resultado muito legal. O mais legal de dublar um vídeo é o quê? O erro que eu fiz ali que eu falei errado. Nem tem problema. Eu estou falando tudo certo agora. Eu estou me divertindo gravando esse vídeo. Editando aqui. Narrando para vocês no final. Uma pistola como essa é bem interessante. Ter um compressor pode ser um compressor pequenininho. Para isso você vai ganhar tempo. Vai economizar produto. Acredita em mim. Vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo agora faz o seguinte. Se inscreve no nosso canal. Compartilha essa informação. Manda esse vídeo para os seus amigos. Manda no grupo da família. Eu tenho certeza que a sua avó vai querer saber. Sobre como faz para aplicar verniz no motor do carro. Vou ficando por aqui hoje. Agradeço a vocês que acompanharam essa dublagem muito especial. Até o próximo vídeo. Se você tem sugestões. Deixe a sugestão no comentário. Se você gostou desse vídeo. Fala para a galera do vídeo. Gostei muito desse vídeo. E se não gostou. Conta para a gente porquê. Vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho